Fala galera, uma coisa é que eu sou incomodado pra caramba aqui na oficina com esse médio aqui esse ponto aqui no centro da oficina tudo que a gente vai fazer aqui, passar na escova de aço, tudo aqui é a coelha, vai pra cá e compre e eu resolvi ter esse médio daqui só que por enquanto, onde eu vou ter um canto aqui dentro pra colocar ele, eu vou colocar ele lá do lado de fora só que vamos fazer uma base que eu possa tirar ele todo dia e colocar lá todo dia olha só peguei duas bengalas aqui de tomado aí peguei mais duas bengalas de NX ó, vou fazer uma base que ela vai sair eu vou pegar esse médio, pego a base, tiro e encaixo é melhor vocês olharem quando tiver ponta né peguei essa pedacilinha aqui pra deixar ele todo nivelado aqui, certo? vou pegar com esquadro aqui, o menino vai segurar aqui e vai fazer isso, certo? eu vou soltar só essa parte de fora, beleza? aqui é o seguinte, você vai deixar passando um pouco essa lixa aqui tá fora de esquadro, ela vai ficar passando um pouquinho aqui ó porque quem vai regular sou eu vou fazer isso aqui ó pego a base do esmeril para medir a base que vou fixar ela essa lixa aqui tem que tá colada de fora a fora aqui eu começo a soldar a base no suporte móvel dou um pingo de saldo em cada lado só para fixar vou começar a juntar agora a base essa parte de cima aqui é a base do esmeril, certo? e essa outra parte de baixo é a base que vai ficar chumbada na parede hein deixa eu colocar aqui assim agora solta uma base limitadora na parte que vai ficar chumbada na parede eu vou serrar logo aqui cuidado que tá quente olha só gostou aí? vou dar uma reforçada aqui logo nessa solda vou reforçar a solda antes de cortar o pedaço excedente já dou uma boa reforçada na solda de um lado depois vem do outro lado também aqui eu recoloco para testar o alinhamento já pego a lixadeira, corto de um lado, corto do outro viro a base, corto novamente mexo para lá, mexo para cá até o pedaço sair agora eu posso soldar isso lá de cara hein galera agora eu vou reforçar a solda aqui nessa base vou reforçar a solda e se eu consigo dar aquele cordão de solda decente eu acredito que tenha ficado boa viu só consegue, faz pau vou soldar agora outro pedaço de base aqui isso aqui ó vai vir, vai encaixar aqui e o esmeril vai ficar nesse canto aqui ó vou logo soldar a base inferior na base que vai ficar chumbada na parede depois eu dou uma reforçada melhor tá entrando e saindo na medida mas vou encerrar essa peça aqui no meio vou tirar essa peça que é para fazer outra base de lado pega a lixadeira, corta um lado, corta do outro e arranca o pedaço que passa já pega a base aqui que vai ser chumbada na parede começa a reforçar todos os pontos solda um lado, solda do outro, solda em cima solda embaixo, reforça todos os pontos onde vai solda agora só falta soldar a última base a base que vai segurar a base do esmeril né vou colocar esse pau aqui vou fazer isso aqui ó vou soldar a outra base aqui soldando aqui tá pronto só vou precisar soldar o chumbador nessa peça que vai estar pronto hein começa a soldar a base na parte móvel aqui vai ficar com o esmeril tiro a base e já vou reforçando todos os pontos de solda aqui eu fiz um chumbador bem bagunçado não tem que fazer não hein já desse jeito mesmo sal do chumbador que eu mesmo fiz sal do segundo aí vou sal do terceiro sal do quarto agora vou reforçar todos os chumbadores de um lado, do outro e essa base tá pronta aqui começa a furar a base de madeira do esmeril para prender na base de ferro móvel uso uma base para marcar e furar a outra com o parafuso no lugar eu já vou furar o outro lado fura a base e a madeira para colocar um parafuso de rosca soberba agora vou reabrir todos os furos para o parafuso até todinho e não topar hora de colocar os parafusos no lugar passa o gacha para entrar mais macio já parto para o segundo parafuso vou apertando e folgando várias vezes aperto com o parafuso só colocar os parafusos em cima agora foro feito já vou colocar os últimos parafusos aperto um ou outro acho que apertei demais quebrei um fiquei doido agora para quebrar o outro é aqui vou ter que fazer outro furo para colocar outro parafuso dessa vez regulei a parafusadeira para uma pressão menor para não quebrar o parafuso novamente era para mim ter feito isso vou fazer com a chave e escuro a boca o ponto aqui está pronto galera o espelho vai ficar aqui ó beleza eu só vou colocar o espelho aqui depois de chumbar essa peça aqui no lugar aqui ó chumbando aqui ó e aqui ó eu venho tiro aqui ó coloca aqui vai ficar meio pesado vai meio ruim vai mas enquanto eu não fechar esse aqui tudinho vai ficar aqui né por que marcando isso é porque assim além da sujeira que causa e a gente passa muita principalmente peça da sucata a gente limpa muito na escova de aço então então a sujeira está indo todinha para dentro da loja da oficina está complicado show não se esqueça curta o comentário compartilha esse celular não se esqueça